E aí galera, beleza? Aqui é o Juninho, tá começando um videozinho aqui de... Cinezoic Era Estamos jogando aqui de lobo cinzento Acontece que eu tô juvenil aqui Primeiro que eu tô jogando esse jogo aqui pra valer mesmo Vou tentar ver o que eu consigo arrumar aqui O que eu consigo desenrolar aqui, beleza? Primeira vez que eu pego pra jogar aqui E... Eu tô de lobo... Cara, eu tô branco, né? Pra você escolher a cor da sua skin É um jogo bem promissor, cara Tem uma galera jogando ali aí Vamos ver se presta, né? Tá, eu tô chegando aqui no... No Rio E tem bastante gente jogando, cara Aqui no tab aqui, vê? Tem bastante gente aqui jogando o jogo e tal Olha lá, ó O pessoal mandando fazer ticket e tudo mais Tudo que parece que o ticket tá parecido com o do animal, né? Se eu vi nessa tela aí Aqui também tá parecido com o do animal Mas enfim É... Jogo aqui tem um sarco-sucos, cara Preciso que pareça um sarco-sucos aqui nesse jogo E tô filhotinho aqui, né? Eu não sei bem como é que funciona Eu tô no servidor aqui com bastante gente Servidor regrado e tudo mais Opa Ficou barulho na água, hein? Cara, parece promissor, hein? Posso trazer mais vezes pra vocês de casa Se vocês queiram Eu bebi água ali, mas tem um barulho na água, hein? Vou não, vou não Ih, mano Tem alguém vendo que saiu um tigre? Ferrou Meu Deus Tem uma galera aqui Tem alguma coisa dentro d'água Eu vi ele ir mexendo Peraí, peraí Ih, tem alguma coisa aqui, galera? Tem alguma coisa pertinho de mim aqui, hein? Tomara que não seja nada perigoso Meu Deus do céu Meu Deus do céu Aí na água ali É peixe? Ah, é peixe Pô, pensei que era Algum bicho periculoso Mas não, é só um peixe Mas aqui no meio do mar Tem alguma coisa rosnando aqui, mano O jogo tem tigre, tem leopardo Tem o puma Tem uma galera diferenciada aqui Escutar Eita, galera Tô escutando coisas aqui, hein? Só não sei o que que é, mas tô escutando coisas Ah lá, um sarco-suco Ah lá, um sarco-suco Eita, vários sarcos Que isso, mano? Ah lá Rapaz Esse jogo tem na Steam, tá? Tem Cenozoic Era Era Cenozoica Eu tô pegando pra jogar a primeira vez mesmo aqui Então eu não sei dizer pra vocês se o jogo presta Se é bacana Vão Vão testar, né? Posso fazer mais vezes caso vocês queiram Tá, eu vou tentar beber água aqui Porque lá tem muito sarco-suco E pode ser que me lasque todinho Bebendo água lá Aqui pelo menos parece que tá mais seguro, né? Cara, o jogo tá bem, tá rodando de boa aqui pra mim E a movimentação também tá boa e tudo mais Alguém de vocês deve jogar melhor isso aqui Eu não sei nada, nem entendo, né? Ali embaixo da minha estamina Tá dizendo que o bonequinho tá gordo Então você deve ficar magro, né? Se você não comer o suficiente Tem temperatura Tem dias até o... Olha lá, um spring, né? Até o verão A sessão atual é o inverno Então eu não sei como é que tá... Como é que se joga exatamente Todos os detalhes Mas parece muito interessante Muito promissor pra mim Galera, eu tô ouvindo outro lobinho aqui, hein? Cadê ele? Olha lá, do outro lado lá Cadê? Onde é que tá esse lobinho? Tem que ter um outro lobinho Vou tentar achar ela do outro lado lá Pera aí Vou atravessar ali Porque eu já vi o tigre atravessando ali Aquela hora É agora a hora que eu vou tentar Atravessar ali também Só descer aqui, né? Vou conseguir Pera aí, gente Vou achar esse outro lobinho Então Eu tô pensando em fazer uma merda aqui, hein? Vou pular aqui na água Que eu vou conseguir atravessar por ali Vambora ver se dá certo Não é que deu? Tô vivo Se liga, ó Tô nadando Será que eu consigo pegar e morder esse peixe aqui? Nadando Tô usando de carro, né? Será que eu consigo nadar? Tô nadando aqui Vamos ver, estão aqui, ó Eles estão aqui pertinho Vou enxergar neles aqui Eita Cresci Cresci, mané Olha aqui Olha eles aqui, pequenininhos E aí, pequenininhos? Olha que pequenininhos, cara E aí, como é que vocês estão? Ah, que bonito, mano Agora eu fiquei bonitão, hein? Caraca Se liga Esse aqui é brabo, hein? Agora tá bonito Boa, aí sim, hein? Interessante, cara Olha os filhotinhos E aí, filhotinhos Será que a gente consegue pegar aquele peixe ali? Agora eu tô adulto aqui, mano De repente A gente consegue Caraca, muito maneiro, velho Gostei Os peixes também Os peixes também bugaram Quanto tempo Será que a gente consegue pegar um peixe desse? Vem cá Espera Acho que não pega o peixe, não, hein? Vem cá, peixe Vem cá Peixe Não tô conseguindo pegar o peixe Não dá pra pegar os peixes, não, cara Tô tentando aqui É, o moleque pegou Oxe, como é que esse moleque pegou o peixe? Oxe O peixe sumiu, mano Ah, peguei Eu, G, eu, G Você pega o G, ele pega o peixe Interessante, interessante Deixa eu sotaque mais um peixinho pra eles Toma aí, mais um peixinho pra vocês, galera Vou cuidar de vocês Vocês serão os filhotinhos Vou pegar outro peixe, né? Agora eu sei pegar peixe Peguei, peguei Peguei um peixe Cara, interessante esse jogo, hein? Eu posso tentar dar mais uma jogadinha com ele, hein? O que vocês acham? Vamos comer agora Cara, muito bacana, velho Mas diz aí pra mim O que vocês acharam? Isso aí é o jogo The Cinozoic Era Né? Primeiro que eu tô jogando ele aqui Peguei um lobo pra conseguir dar uma upada no lobo aqui Tem um tempinho já que eu tô jogando E no finalzinho eu achei esses dois filhotinhos de lobo aqui, né? Dois filhotinhos bem bonitinhos aqui Eu fiz o meu todo albino, todo brancão Pra destacar mesmo, pra galera me ver de longe E... Tô aqui pegando uns peixinhos, né? Mas fala aí pra mim O que vocês acharam do jogo Nesse tantinho de gameplay? Tem bastante bicho Eu posso mostrar o vídeo pra vocês depois Tem bastante bicho aqui no jogo aqui Mas... Eu vou encerrar aqui o vídeo Isso aqui foi mais um showcase do jogo, né? Trazendo pra vocês aí no canal a primeira vez Se vocês gostarem eu posso trazer mais vídeos É bom que expande os horizontes do... Do canal, né? Mas... Então, gente É isso aí Espero que vocês tenham gostado Eu vou ficar dentro da água Espero que esteja tudo bom com vocês e... Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho